E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos resolver em mais uma questão? Acompanhe a leitura. Se todos os maranhenses são nordestinos e todos os nordestinos são brasileiros, então, pode-se concluir que, gente, nós estamos falando de uma questão que está utilizando o famoso todos, certo? Então, olha só, se todos os maranhenses são nordestinos e todos os nordestinos são brasileiros, então, pode-se concluir. Pessoal, isso aqui é uma proposição categórica, todos, todo A e B, por exemplo, né? Mas o que acontece? Para resolver isso, eu vou ter que usar a lógica mesmo, alternativa para alternativa, não é verdadeiro e falso, não. Vamos ver, A. É possível existir um nordestino que não seja maranhense? Olha, ele está falando que todos os maranhenses são nordestinos, obviamente. E todos os nordestinos são brasileiros, sim. Aí, a A está falando que é possível existir um nordestino que não seja maranhense? Isso é verdade, porque, olha, tem tantos lugares lindos lá no nordeste que não estão no maranhão. Maranhão também tem lugares lindos, mas, enfim, existe, não existe. Existem outros lugares. As pessoas moram em outros lugares além do maranhão. Então, é possível existir um nordestino que não seja maranhense. Ele pode morar em outro lugar, na verdade, a sua alternativa aqui está correta, logo de cara. Vamos descartar as outras? Vamos ver. É possível existir um maranhense que não seja nordestino? Não tem como. Se ele mora no maranhão, ele é nordestino. Então, não tem como ter um maranhense que não seja nordestino. Isso é impossível. Ele até fala aqui também. Todos os maranhenses são nordestinos. O mais importante é o que ele fala do que o que acontece na lógica real, tá? Se ele está falando que todos são nordestinos, todos são nordestinos e acabou. Todos os nordestinos são maranhenses? Todos os maranhenses são nordestinos. Não é o contrário. Todo A é B e é diferente de todo B é A. É uma teoria que eu não conclui mais, galera. Então, olha só. Todos os nordestinos são maranhenses. É diferente de todos os maranhenses serem nordestinos. Afinal, tem nordestinos que moram em outro lugar. Então, não posso falar que todos são maranhenses. Está errado. Olha só a próxima alternativa. Que é a alternativa D aqui, pessoal. Desculpa. Houve um errinho de digitação. E aqui é a alternativa E. Vamos ver a D. É possível existir um maranhense que não seja brasileiro? Não, né, gente? Se ele mora no Maranhão, ele é brasileiro. Isso aqui não tem como. Afinal, olha a lógica aqui. O importante é a lógica aqui em cima, na verdade. Todo maranhense são nordestinos. E todos os nordestinos são brasileiros. Então, se todos são brasileiros, não tem como ter alguém que não seja. Às vezes, a lógica aqui em cima é uma lógica de doido. Se ele estivesse falando ao contrário, ele teria que vir pelo que a lógica aqui em cima está falando. Não pelos seus conhecimentos gerais. Preste atenção nisso. É que essa aqui calhou de estar alinhado com o conhecimento geral. Mas, enfim. Tem que analisar a parte de cima. Todos os brasileiros são maranhenses? Não, né? Tem brasileiro que mora em tudo quanto é lugar. Então, é isso, galera. Te vejo na próxima vídeo. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.